Galera acha que o Evil Badge ele é somente online, mas é que tá, ele tem offline, ele tem um modo campanha offline, que é o modo solo né Jogue como equipe sobreviventes controlados pela IA, contra o demônio também controlado pela IA né Os outros modos ali são online, ou coopere com uma equipe de jogadores para ajudar um demônio controlado pela IA A gente pode jogar tanto jogadores contra jogadores, ou jogadores contra CPU, mas vamos aqui jogar solo Que a gente pode escolher o personagem que quiser A gente tem desde um líder, guerreiro, caçador, suporte Eu joguei bastante com esse daqui né, que é o Ash, do Uma Noite Alucinante 3 Muita gente joga com o Henry Overmelho né, que ele tem o traje do rei Arthur Vamos continuar com ele, já que ele tá bem ocupado Ah, essa daí é de boa Ó, você vê que o jogo, ele offline, ele roda muito bem cara E segue o padrão né A gente tem que fazer loot Bom, pelo menos aqui, no modo campanha, não tem que ficar disputando loot né A CPU vai deixar eu lootear Pois é Tem essa coisa boa, mas a gente não pode demorar muito né Porque Quanto mais a gente demora, mas fica difícil fazer o objetivo Quando a gente pega a arma certa As munições já vêm acertas né Vamos lá naquela casa lá Acho que aqui tem um baú Tem um baú Também tem um upgrade de itens aqui ó Vou pôr o vigorzinho aqui Era só né Era Vamos lá Gostei dessa faca hein Ou dessa lança Ou dessa barra espada Ou não sei o que é Mas eu gostei Munição de arma leve Porque vai que eu queira trocar Life Munição de arma especial né Vai que surge Opa Ah não, vou ficar com a shotgun mesmo Vambora Vamos pegar o carro O primeiro lugar que a gente tem que ir é o acampamento Fairview Que é Aqui Vamos marcar Tem um carro aqui Não tem? Tinha um carro Ali ó Esse não funciona né Esse aqui é do cenário Exatamente Quando a gente se separa do grupo É A barra de medo vai enchendo ali ó Aí você tem que acender um fósforo No meio da estrada da vida Pra ele Apagar o seu medo Tinha um carro aqui Não tinha? Só que eu não posso pular aqui né Tem Tem um carro aqui E já tá atletando aqui Atleta Atleta Não Calma aí Calma aí Não me assusta Ah tá ali ó Bom da CPU Que eles sabem dar porrada né Opa Vai onde amigão? Vai onde? Vai onde? Que isso? Essa pressa aí Mal Ver que a gente já tá no acampamento né Vamos lá Partes do mapa Só acho 4 partes do mapa Isso 4 partes do mapa Vem Quem faz esse trabalho aqui De De carregar os outros É É o player né Que é o player que tá controlando o demônio Aí ele manda os botes Os 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 lacaios dele e tal E etc A gente já tá no acampamento Agora é só procurar Pegar mais fósforo Barraquinha Quando a gente tá perto do item Ele já manda a localização ali ó Bom Aqui não é Vamos pra cá O jogo O jogo às vezes buga viu Às vezes ele manda pra cá Mas o item não tá aqui O que é ruim né Porque Se você estiver jogando online DJ Aí só saindo da partida E Iniciando tudo Vamos lá Aqui Opa Os caras tão quebrando o pau lá O meu personagem Ele tem habilidades com serra elétrica né É o O Ash da noite alucinante 3 Lógico que ele vai ter habilidades com serra elétrica Ele tem um Ele tem um Já É algo dele Entendeu Se eu não me engano é 25% a mais de alguma coisa Então se eu usar uma serra elétrica Eu vou ganhar 25% acho que a mais de dano Alguma coisa assim Mas como essa arminha pra mim Ela já dá mais dano do que qualquer coisa Bom Eu não tô achando aqui Meus amiguinhos Eles vão ter que me ajudar Opa Opa Vem Deixa eu dar uma procurada aqui gente Já vem Aqui Achei Ah mano Eu ia falar O mapa sumiu Bugou É ruim Quando o jogo dá uma bugadinha né Bom Vamos lá Era pra ser mais rápido Mas não deu né Bom cadê o Cadê o esquema Vamos gente Vamos Vamos Galerinha Isso Isso Vomita em mim mesmo Isso Isso Quer saber Se sobrou alguém Pegamos ao posto do Jake Já tá ali Já tô vendo ali O killer por enquanto não deu as caras Mas tá Tá atacando Tá atacando Opa O time é bom Vai com a CPU é bom Você perde menos tempo Tentando ensinar Opa Muito bom Esse posto do Jake aqui tá meio bosta hein Nada aqui Aqui também já vi É a store Vamos ver essa casa aqui É a gente tem umas habilidades ali ó Não essas daqui né Mas a gente tem umas habilidades ali que Dá pra usar ó Escudo A própria do seu personagem também dá pra Se rir lá Igual surgindo as armas ali e tudo mais Bom Aqui não tá Tá em cima Também não Uma das coisas legais É que Você pode pegar quantos itens quiser Não vai encher o seu bolso Não tá aqui ainda Será que é naquela casa ali? Ah é Nessa casa É bem posto do Jake né A posto do Jake É uma casa fora do posto Casa ok Aqui ó Tem um baúzinho Nossa me enganou Sai daí Só tem uma arma E um machadinho que é muito bom Bom Eu tenho que acender um cigarro aqui Não Cigarrinho não Cinzeiro né Meus amiguinhos estão distantes Pode ter um cinzeirinho pra gente dar uma acendidinha Por que você está fazendo isso para mim? Agora eu me ferrei Acho que eu tenho fóssil suficiente Já me ferrei Agora eu me ferrei Agora eu me ferrei Opa Opa Vi uma sombra de água aqui Aspertinho Vamos lá que a gente tem que passar Isso aqui Quanto está no Boulevard Boulevard É isso? Bullard É aqui ó É bom que o modo história já coloca todo mundo no carro Ah beleza Opa achou Já está aqui Opa Vai aonde? Inventário cheio Pegamos Beleza Eu falei que o inventário vai ficar cheio Mas fica assim Falso Mas peguei fóssil Ih cheguei na página antes Ah pode ser aqui vai Eu não reparei Vai sai Chegou? Vem cá Opa Sempre muito gentil ali Vamos lá É óbvio que não ia deixar né Os peixes perdidos do Necronomicon Transmitendo uma Psycica Para todas as souls corruptas Fiquei juntos Aí os caras vai Vai aonde? Ah Ah Cinco minutinhos Acho que é isso aí Falma Falma Não T data Tato Chegou. Que medo. Vem cá, killer. Vem cá, com o seu cabelo entre os seus esclavos. Vem chorar com a mamãe. Eu estou chorando com a mamãe. Nossa, vocês estão horríveis, hein? Vocês estão horríveis. Seu time está segurado as últimas páginas da Necronomicon. Move! Uh, rapaz. Bacamarte é muito boa, mas... É muito lenta. Vem lá, pega a... A adaga. Isso. Ai, tem um... Tem um baú logo aqui? Ha 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 ha. Não está me impedindo agora. Tudo bem. Legal. Ainda tem mais dois. Corpo a corpo. Vamos embora. O Kandarian Dagger é quase seu. Summona sua coragem e fique perto. Cinco minutinhos? Cinco minutinhos, né? O que que pode acontecer de errado assim? O que que pode acontecer de errado assim? Nada. O, 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 opa. Não morreu não? Calma. Segura. Tá vindo aqui, ó. Sai, 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 sai. Olha o killer! Sai! Vagabolo. Olha. Pô, o resto... De boss. Ae, foi. Nossa. Boa. Excelente. Corpo a corpo tá no máximo. Até agora... É pegar o carrinho e ir lá com os demônios. Legal. Ooooooh! Ooooooh! Bora, bora, bora. Por que você tá fazendo isso pra mim? Ah, não. Ele me dominou. Me atira, me atira, me atira. Me atira, me atira. Me dá porrada, me dá porrada. Me dá porrada, me dá porrada. Me dá porrada. Vamos, gente. Me dá porrada. Me dá porrada. Ae, boa, valeu. Puta, ele dominou o carro. Nossa, chegou. Vamos lá. Vagabro. 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 Agora a gente tem que tomar conta disso aqui, ó. Acho que isso aqui é o mais difícil, então. Vagabro. Esse é o killer. Tem life grande ou killer. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Bem, tem uma caixa em algum lugar. Vamos lá, gente. Bate-se infeliz aí. Um minutinho. Não, não. Aqui atrás, atrás, atrás. Tão sem bala. Tô bem. Ó o killer surgiu. Não, não é ele. Era ele, eu acho. Bom, não é ele não. Bom que já vim direto em mim, né? Tá nem aí pra descer o nível Tá lá, 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 lá Vem lá, gente De boa, né? Sem KO Eu vou terminar esse vídeo, espero, sabendo que se você...